Olá, o Interesse Público começa agora. Fique com a gente e veja os destaques do programa de hoje. Obras do projeto habitacional que deveria abrigar mais de 300 famílias desalojadas para a construção do portal da Amazônia, em Belém, no Pará, estão paradas. Ex-ribeirinhos reclamam da espera e vivem de forma improvisada há quase 10 anos. E ainda, a Procuradora da República da Paraíba, Cássia Soassuna, comenta os bons resultados e o trabalho conjunto do MPF, da Polícia Federal e do INSS na Operação FANES, de combate a crimes contra a Previdência Social. E veja também, em Maricá, no Rio de Janeiro, a construção de um terminal portuário ameaça um patrimônio cultural e arqueológico com mais de 7 mil anos. O MPF busca impedir alterações no local. Essas e outras notícias você acompanha agora, aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Música 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 Música